Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caroline Martins, lá no Instagram é carolmfit, vai lá me seguir E a gente ainda tá em clima de comemoração do meu aniversário, né? Então hoje a gente vai conhecer A gente já conhece, na verdade, mas nunca comeu lá, né? Um restaurante dos mais famosos em Lagun, né? A gente já foi no Boião, que é do lado, e hoje a gente vai no Geraldo Tá lá o Carlos, nosso amigo da praia, ele também foi no dia do Boião e hoje tá indo no Geraldo, né, Calo? Já foi lá, Calo, não? Não, Geraldo não Então hoje nós vamos lá dar uma de rico, né? Quem vê nem sabe que saiu lá da coxia Ó, nosso motor aqui, o Matheus Né, galera, tudo certo? Aqui é o Matheus Manegaço Segue eu no Instagram aí e bora Então vamos lá, vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia, né? Aqui hoje, então, em Laguna Vamos lá Ó, estamos chegando agora, onde ficou o restaurante Aqui tem o Boião, que é bem famoso Tem o Geraldo Tem mais algum ali? Tem mais outro Outro eu não sei o nome Ó, aqui eles levam o pessoal pra passear de barquinho pra atravessar ou pra ir lá pro outro lado Lá é onde, amor? Laguna E lá na frente é o quê? Lá tem uma prainha lá, não sei o nome daquela prainha Ponta da Barra Ponta da Barra Ponta da Barra Nosso guia turístico ali é top Ô, ô, sissu Tem o Marbelly também Ah, o Marbelly Já falaram que é bem bom também esse aqui Oi, o Marbelly, né? Vamos ver, né? Se vai que não tem lugar no Geraldo Quem sabe a gente vem no Marbelly Marbelly Porque o Geraldo costuma ser bem lotado É Ó, chegamos então, ó É um do ladinho do outro, gente Ó lá, o Boião, bem famoso A gente já conheceu comida maravilhosa, tá? Super indico Claro que não é muito barato, né? Mas uma vez na vida, outra na morte E o Geraldo, o restaurante Acabamos de chegar, então, né? Júri mamando Vamos lá, né? Nós que lute Oi Sejam bem-vindos Somos três e meia Três Bom dia Bom dia Vem, ó Oi Boa 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 Absnicos Bom dia. Olha a vista desse lugar, gente. Amoça na água. Ó, eu já quero começar elogiando o atendimento, que é maravilhoso, tá? Aqui, o cardápio. Olha só que legal, conta um pouquinho da história. Ó. E aqui, os pratos que eles servem. Vamos final? Olha só que legal. Gente, ó, tem porção, tem prato individual, tá? Tem pra todos os gostos e bolsos, tá? Dá sim pra vir um dia comer uma comida deliciosa e ter um atendimento diferenciado, tá? Olha esse rico. E ele tá aqui dormindo. Olha essa vista. Já vamos tomar aquela corona pra dar aquela esquentada. O cabo, o cabo, fingindo de rico. Ai, você acha... Não, olha, olha. Isso aqui que tem classe, né? Eu já joguei o meu cardápio aqui em cima do prato. Gente, olha só. Sempre eu vou no suco de laranja natural, porque eu sou muito ruim pra experimentar coisa nova. Só que o garçom que atendeu a gente, ele me convenceu a pedir esse drink aqui sem álcool, que é de maracujá. E eu vou provar agora, né? Dizer ele que é top. Vamos ver? Vamos ver. Muito bom. Bem diferente de tudo que eu já tomei. Tem um gosto bem forte de maracujá. Gente, olha só. Eles pediram... O menino indicou, né? Ele disse que é maravilhoso. O risoli de camarão, só que eu não sou fã de camarão. E uma casquinha de siri. Top, amor. Gente, eu sou bem ruim pra provar coisa nova e eu não gosto muito de frutos do mar. O único peixe que eu como é o salmão. E eu tô aqui esperando o meu ansiosamente. E o Calo e o Matheus que não se perde, né? Tá bom, Calo? Não vou provar. Bom. Gente, olha só. Eu pedi risoto de salmão, né? Porque como eu já falei, eu não como frutos do mar. O único peixe que eu como é salmão. Então veio aqui um risoto. Gente, olha que lindo esse salmão que chegou. Ai, que delícia. Bem do meu lado. Aqui o molhinho de camarão a parte, com a sua metida. Ó, o molhinho de camarão. Era pra vir em cima do salmão, mas eu não como camarão. Então eu já pedi pra eles colocarem separado. Aqui um arrozinho. Isso é um pirão com o olho de camarão. Deixa eu mais por aqui. É muita comida pra pouca gente, meu Deus. É, né? Mais uma saladinha também. Deixa mais aqui pra um cantinho. Eu tenho uma salada que eu tenho. A salada é só que eu tenho. Com certeza não vai seguir nem aquela. E esse aqui é o feijão da Dona Edna. Famoso, tá? Ó, bonito é o feijão da Dona Edna. É, foi pessoal. Obrigada. Gente, olha só. E como meus seguidores do Instagram são super fiéis. Pedi pra eles ir lá e comentar na última publicação do restaurante. Pra eu ser notada. E eu ganhei simplesmente uma sobremesa com o meu arroba. Olha só que chique. E obrigada. Amei, né? Olha a cara do meu marido. Tudo bom? Pra comer, né? O Yuri querendo tacar o dedo pra comer. Tá quente, né? Ai, ai, ai. Quente. Tacar o dedo pra comer. Dá pra mãe. Hummm. Ele deu pra mamãe. Que delícia. Gente, ó. Estamos saindo aqui do restaurante agora. E vamos dar o feedback do que a gente achou pra vocês. Primeiro. Atendimento e comida excelentes, tá? Maravilhoso. O atendimento, assim, é impecável, tá? A gente se sente realmente ricos. Porque o atendimento é muito bom. Eles ficam o tempo todo perguntando se tá satisfeito, se tá bom. Eles são simpáticos, eles são extrovertidos. Desde a hora que tu entra no restaurante até a hora que tu sai, tá? Então o atendimento foi excelente. O que que não é tão excelente? É o preço, né, gente? Mas vocês sabem que é porque é normal, né? Frutos do mar. Essas coisas são realmente mais caras. A gente gastou quanto? Os três? 400. É, 396. Deu 395 pra nós três. Mas teve muita comida, chegou a sobrar. Porque a gente não tinha noção de como é que era um prato, quantas pessoas serviam, enfim. Apesar de que os meninos ficam falando, tá? Até ele deu uma sugestão pra gente, a gente ia pedir um prato. Ele falou, ó, peçam meio prato porque pra vocês vai ser muita comida. Então eles alertam sobre isso também, pra não ter desperdício. E... Só que vale muito a pena, tá? Então eu vou falar pra vocês assim, ó, tirem um tempo, façam isso uma vez ou outra. É claro que a gente não vai vir sempre, né? Mas vale muito a pena, tá? Comer uma comida boa, ser bem atendido. É... A gente se sente muito especial. Então acho que foi isso, né amor? Quer falar alguma coisa? Não, eu quero agradecer. E todo mundo vai lá e curta esse vídeo. Se inscreva no canal. E ativa a notificação. E vamos mostrar os botinhos ali, ó. Tem uns botinhos. Então tá, antes de encerrar o vídeo, vou mostrar pra vocês aqui o show que os botos dão. Aqui em Laguna. E quero falar pra vocês que aproveitem, gente, essas experiências. Não é sempre reserva um dinheirinho lá pra ir uma vez ou outra, que vale muito a pena, tá? É muito bom ser bem atendido e comer comida boa. Ou parcela dez vezes no cartão. É isso aí. Importante é ir feliz com ele. Não importa como é que vai pagar. A gente merece. A gente merece. A vida é só uma só, pessoal. Então vamos aproveitar. Gente, ó. Então aqui, Laguna. E é onde os botos ficam e os pescadores aproveitam pra pegar os peixes, né? Que vocês sabem que o boto vai atrás do peixe e ele acaba tocando pros pescadores. Tem uns botos dando show aqui. Tem dois. Só que não sei se vai conseguir. Se eu vou conseguir mostrar na câmera pra vocês, né? Porque tá longe. Ó. Ela tá vendo, ó. Ela tá vendo. Eu tô vendo. Gente, ó. Presta atenção que vai aparecer, ó. Tá lá só. Só a pontinha. Como tá falando daquilo lá? A barbatana? A barbatana. Ó, vou ficar mais um pouquinho aqui segurando pra ver se eles aparecem. Eles estão indo bem alto. Ou é um tubarão, hein, pessoal? É, pode ser. Não, aqui é Laguna. Olha lá, ó. Lá tem um. Ó. Tem vários mesmo. Vamos ver se dá sorte de mostrar pra vocês, então. O boto vai passando. Aê, um botinho. Aê. Ai, um boto de olho azul. Olha. Que lindo. Mimim. A Mimim? Vem cá com a Mimim, então. Vem cá. Olha aqui com a Mimim. Meu Deus. Nossa, que orelha linda. Nossa. Gente, então com essa vista maravilhosa, eu me despedo. Me despedo. Me despedo de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. Espero muito que vocês também aproveitem e tirem esse tempo pra vocês, gente. E quem gostou já sabe, né? Se inscreve no meu canal. Deixa aí seu like. E compartilha com aquele amigo que vai amar também. Vem um dia com a gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.